Olá pessoal, o Bem-Estar e Movimento de hoje vai falar sobre as lesões mais comuns na atividade física, naquela pessoa que está começando, muitas vezes ela para porque sente uma dor, um atleta amador às vezes exagera e tem as lesões mais comuns e para falar sobre esse assunto eu trouxe um convidado que é um amigo, um parceiro de outros projetos, o ortopedista, o doutor Carlos Lopes, seja bem-vindo Carlos. Obrigado Márcio, eu estava com muita saudade de você Márcio, muita saudade de participar dos seus projetos, a gente gravou muitas vezes no seu canal no YouTube, eu gostava muito de fazer aquilo e aí acabamos motivos da vida ficando distantes um pouco mais um do outro, mas eu venho aqui com muito prazer, sempre que você me chama estou aqui. A gente fez inclusive um quadro no Fantástico onde você deu suporte aos moradores do condomínio. Exatamente, uma das moradoras teve dor no joelho e tal e passou por uma consulta e tal. Exatamente, exatamente. Márcio explica e descomplica. Antes de começar esse bate-papo com o Carlos, eu vou ir direto a uma dúvida muito comum dos nossos ouvintes, qual que é a diferença de treino aeróbico e treino anaeróbico. O treino aeróbico, obviamente, usa o oxigênio como fonte de energia, normalmente são treinos mais moderados e mais longos. O treino anaeróbico, ele é um treino muito mais curto, muito mais intenso, quando você está fazendo atividade física nessa zona de treinamento, o oxigênio não é a nossa principal fonte para a obtenção de energia. Então, quando você faz, por exemplo, um tiro de um minuto que você está fugindo de um cachorro, pode ter certeza que aquilo é anaeróbico. Quando você está dando aquele seu trotezinho, aquela sua caminhada de 20, 30 minutos, é aeróbico. O importante é que a gente mantenha o corpo movimento face a essa atividade física. Para ficar mais claro dos exercícios anaeróbicos, musculação, pilates, são exercícios anaeróbicos. Os aeróbicos, a gente já sabe, aquela caminhadinha, aquela pedalada, você fazer a sua corridinha moderada, tudo isso é um treino aeróbico. E aí, quando você começa a treinar, não está acostumado, Carlos, começam a aparecer as dores. Vamos lá, vamos do início. Uma das coisas mais limitantes quando alguém quer fazer atividade física e que vem até mim é sinto dor. E aí eu queria perguntar, se ela sente dor e não se movimenta, a tendência é a dor aumentar ou diminuir? Eu acho que a gente tem que entender por que ela sente dor, mas na sua pergunta, o que eu entendo é que se ela sente dor, muitas vezes ela sente dor por estar inativa, quer dizer, pelaquela articulação, aquele músculo, aquele ligamento, aquele tendão não está acostumado a fazer e quando vai começar a fazer dói. Por outro lado, se ela tem dor e não faz, ela entra num ciclo vicioso de dor, sedentário, sedentário piora a dor quando vai fazer e ela não sai disso. Em algum momento a gente tem que quebrar isso. Então eu acho que o jeito de quebrar é fazer com programação correta, quer dizer, vai começar a fazer, se está sentindo dor, se não está fácil começar, procurar ajuda de um profissional de educação física, de um médico do esporte que possa ajudar ela em o que fazer dentro da idade, das características, do peso, do tipo físico, há quanto tempo ela não faz esporte. Então é muito importante a gente saber quem é essa pessoa para dizer o que é melhor para ela fazer, mas não fazer o ter dor e parar é a pior solução que ela pode dar nessa situação. Você tocou em pontos muito importantes, né, Carlos? É, entrar nesse ciclo do não movimento acaba sendo muito prejudicial, né? A gente entendendo que o sedentarismo é uma das principais causas de morte, a gente entendendo que a falta de movimento faz com que a gente perca massa muscular. Perdendo massa muscular eu perco a capacidade de realizar tarefas do dia a dia, eu vou perdendo autonomia, a gente entende que essa não é a melhor estratégia. E aí o ponto mais interessante que você tocou ali foi, eu preciso entender essa dor, eu preciso entender essa pessoa e eu costumo falar que a atividade física é uma caixinha de ferramenta. Você tem muitas ferramentas lá dentro. Agora, usar a ferramenta certa, na intensidade certa, para o conserto certo faz a diferença. Faz a diferença. E eu acho que é legal as pessoas entenderem, Márcio, e terem o conceito de que o músculo é protetor das articulações e das dores. Quanto mais músculo, menos dor, mais protegido está a sua cartilagem articular, está a sua articulação. Eu sempre digo o seguinte, o músculo é o amortecedor do movimento. Você imagina um carro sem amortecedor. O que acontece quando ele passa no buraco? A pressão, o impacto vai todo no coxinho, porque o amortecedor não amortece o movimento. O nosso coxinho é a nossa articulação. Então as pessoas têm que entender que quanto mais músculo, mais proteção e menos dor. Tanto que a musculação, esses treinos de força, fazem parte de qualquer programação, de qualquer esportista, de qualquer atleta. Mesmo da pessoa que vai fazer uma corrida. Mesmo o cara que vai fazer uma corrida. Quer dizer, para ele fazer uma corrida, para quem quer correr bastante, tem que ter músculo forte. Ele, em algum momento, vai ter que fazer algum tipo de treino de força, algum treino resistido, para proteger a articulação dele durante a atividade esportiva que ele se propôs a fazer. E aí entram essas lesões mais comuns, justamente, ou por uma execução errada, ou por falta de massa muscular. Você começa a ter, por exemplo, fratura por estresse, canelite, facite plantar, condromalácia. Essas são as lesões mais comuns em quem faz atividade física? Eu acho que as lesões mais comuns de quem faz atividade física são as lesões musculotendinosas, de tendões e músculos. A fratura do estresse, especificamente de atividades de impacto, como a corrida, por exemplo. Mas se a gente falar, sei lá, de maneira geral, não só no corredor, eu acho que são as tendinites e entesopatias, que são a entesopatia e a inflamação daquele tendão quando ele chega no osso, sabe? Aquele lugar de tração, né? Então eu acho que, para a gente entender bem isso, eu acho que a pessoa, a gente tem que escolher a ferramenta certa, como você falou. Por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa está um pouco acima do peso porque está sedentária e quer começar a fazer. Talvez a atividade de impacto não seja uma opção nesse momento, porque ela vai desanimar, ela vai ter dor, falar, ah, não consigo fazer nada. Pode vir a ser, mas não é imediatamente. Pode vir a ser, mas talvez nesse momento não seja o melhor ainda. Quando ela estiver um pouquinho mais forte, um pouquinho mais... Mais leve. Mais leve, aí a gente passa para o que ela quer. Então é por isso que as pessoas, às vezes, vão fazendo as coisas assim e tem dor. Por favor. Mas acho que, respondendo a sua pergunta, o mais comum são as lesões musculares e tendinosas. As lesões ósseas são relativas às atividades de mais impacto, como a corrida, por exemplo. Tá, aí eu quero te fazer uma pergunta. Normalmente, a gente tem aí, normalmente é 60% da população brasileira acima do peso. 75% da população não faz o mínimo de movimento recomendado pelo OMS. E a gente é bombardeado por informação que a atividade física faz bem. Aí essa pessoa, sem uma orientação adequada, sem uma programação adequada, parte para isso que você falou. Ah, eu vou correr porque é atividade democrática, colocar um tênis aí correndo. Só que a musculatura não está preparada, a musculatura não está preparada, a articulação não está preparada e a lesão vem, ela está com sobrepeso. Pergunta, a nossa condição cardiorrespiratória, ela melhora mais rápido do que a nossa condição músculo-esquelético e, por isso, a pessoa corre o primeiro dia, não sente, corre o segundo, corre o terceiro e, normalmente, essas lesões são de esforço repetitivo? Eu acho que as lesões, o preparo cardiorrespiratório, Márcio, é menos incapacitante no ponto de vista dela não, dela ficar mal no dia seguinte, por exemplo. Ela vai ficar naquele, ela vai sentir naquele momento. No momento interrompe, né? Então, naquele momento ela já interrompe, se ela ficar cansada demais. O músculo, às vezes, não. Ela não vai sentir naquele momento que ela está fazendo, ela vai sentir 24, às vezes, 48 horas depois do exercício. Então, é diferente, porque a falta de fôlego, ela vai sentir na hora, então ela já vai segurar. O músculo, não. Às vezes, ela está achando que está belezinha e vai fazendo muito mais do que é capaz e, aí, o dia seguinte ou dois dias depois, aí que vem as dores, ela se arrepende ou desanima e, enfim, quer dizer, a programação errada que vai dar nisso, né? E aí a gente parte para isso. Você acredita que as lesões, elas, basicamente, elas saem ou de um uso de um equipamento incorreto ou de uma execução incorreta ou de uma programação incorreta? Sim. Normalmente é isso? Normalmente é isso, é exatamente isso. Uma decisão não correta, se a decisão for boa e uma das coisas que faltou dizer é o exagero, é fazer um pouco exageradamente para aquele momento da pessoa, né? Às vezes, a pessoa se anima, se está sentindo que está se sentindo bem e exagera e vem a lesão sem o corpo estar preparado para aquela intensidade naquele momento, né? E aí a pessoa fez uma atividade física no domingo, pegou aqui a ciclofaixa, saiu pedalando, fez 40 quilômetros e... 40 é uma pedaladinha boa. Boa. Senti um desconforto. E aí é uma pergunta que a gente sempre recebe. Quando eu uso gelo? Quando eu faço calor? Agudo, dor jovem, gelo? Dor jovem, gelo. Dor jovem, gelo. Se é imediatamente após a dor, a atividade física ou se for traumático, quer dizer, deu aquela caidinha da bicicleta, deu uma torcidinha no tornozelo, deu aquela batidinha no cara da frente, então se é um trauma ou uma dor jovem decorrente de uma atividade física intensa e é na articulação, não no ventre muscular, gelo. Porque às vezes a pessoa faz isso que você falou, mas ela no dia seguinte está com dor nas costas. Ela não está exatamente com dor no joelho, na articulação, ela está com uma dor muscular, no ventre do músculo. Aí o gelo no ventre do músculo não é bom, porque o músculo quando está inflamado, ele está contraído e a gente precisa dar uma relaxada nele. E quem relaxa é calor. O gelo não relaxa, o gelo faz mais contração. Então se é no ventre muscular, a gente usa calor. Se é na articulação ou decorrente de uma pancada, aí em qualquer lugar, gelo. Agora tem uma coisa que é muito comum entre atleta maduro, que é o seguinte, ele está fazendo a atividade física, aparecer uma lesão. Ele trata a lesão, ele volta para a atividade física e aí ele acaba aparecendo a dor de novo ou em outro lugar. Eu costumo falar, e até estava conversando em um dos programas anteriores com o Kaká, ex-jogador, no futebol, nesses esportes, é muito comum você ter aquele período de transição. Então você saiu da físio, você não volta exatamente para aquele seu esporte e você tem esse período de transição. Você percebe muito isso no seu consultório? Aquele corredor, sei lá, que tem uma facite plantar, normalmente uma tendinite, e aí ele cura, fala, pô, não estou sentindo nada, e volta para um estímulo de corrida e começa a sentir? Isso é bastante comum nas facites plantares, como você falou, em dor muscular, o estiramento muscular que ele teve, ficou sem fazer atividade por um tempo, ficou legal, fez a físio, diminuiu, está se achando, vai fazer, faz demais, abre a lesão de novo. Quer dizer, aquela fibrose que tentou cicatrizar aquela lesão, se desfaz e ele tem dor de novo. É muito comum isso mesmo. Então a gente tem que segurar, principalmente no cara que já faz com certa intensidade, ele fazia com uma certa intensidade. Normalmente a maioria dessas lesões são de overuse, são de fazer demais, o cara que já está fazendo, ele quer fazer mais, e aí parar para ele é uma coisa muito desgastante. Quem gosta e faz atividade física sabe disso. Chegar no médico e falar, você tem que parar de fazer, é a pior coisa que você pode falar para ele. para a pessoa que está acostumada a fazer. Então ele faz, para o mínimo possível, faz o tratamento e já quer voltar, porque ele tem na cabeça dele que ele é capaz de fazer aquilo que ele fazia antes. E vai querer fazer e a lesão, recidiva a lesão. Então eu acho que a gente tem que, é a função do médico, do educador físico, orientar esse retorno para fazer bem gradual, para acostumar de novo aquela região, o condicionamento que ele tinha antes, não vai ser assim tão rápido dele voltar. Antes da gente partir aqui para falar dos benefícios aí da atividade física, eu queria perguntar sobre a questão do equipamento errado. Muita lesão, às vezes, por um uso de um tênis inadequado, ou enfim, um equipamento errado, você percebe esse tipo de lesão? Eu percebo esse tipo de lesão, geralmente menos nos aeróbicos e mais nos treinos de força, e em atividades físicas mais intensas, tipo crossfit, isso é mais comum dele fazer o movimento errado naquela instrução que o professor passou. Os aeróbicos um pouco menos, mas nos treinos de força, como tem carga, envolvendo carga, e lembrando que a carga pode ser o seu próprio peso, certo? Você vai fazer uma barra, é o seu peso, é carga, é treino de força. Não é necessariamente, precisa ter exatamente um halter, uma barra de halter. Mas isso acontece com frequência, sim, também. E aí você tocou numa das modalidades que tem um nível de lesão muito grande, que é o crossfit. Normalmente, quando você tem uma execução que não é muito boa, com a fadiga da músculo, isso é um prato feito para a lesão. Então, quando você tem uma atividade, que tem movimentos mais complexos, que não são fáceis de fazer, você não está preparado para aquilo, e você leva o seu corpo ao limite, né? Porque a ideia de algumas modalidades é fazer até a falha, só que antes da falha, seu músculo já não está conseguindo segurar da maneira como ele deveria, isso é um caminho rápido para a lesão, não é? É, e principalmente, você falou do crossfit, quando o seu corpo está solto. Quando você está sendo guiado por uma máquina, eventualmente, você está relativamente protegido, porque a máquina vai fazer você fazer aquele movimento daquela forma. Quando o seu corpo está solto, por exemplo, levantando um peso, ou subindo numa corda, quer dizer, você está sem, você está dependendo exclusivamente da sua própria percepção e dos seus músculos. Se o músculo falhar, você vai fazer alguma coisa errada ali. Quando você está usando uma máquina, por exemplo, você está sendo guiado pela máquina. Então, a hora que você tiver uma falha, você não vai, o peso não vai cair no chão, porque ele não está livre, você está na máquina. E mesmo quando carrega peso, é comum, você vê o pessoal que faz bastante musculação, que é bastante comum treinar em dois. Sempre quando você está executando um movimento um pouco mais pesado, tem um amigo, ou um professor, ou um personal junto com você, porque a hora que for falhar, ele te segura e evita a lesão, porque o músculo falha. E às vezes, quem quer hipertrofia, quem quer fazer um trabalho muscular mais intenso, precisa realmente forçar o músculo um pouquinho mais, às vezes até a falha. Mas aí tem sempre alguém perto, porque pode machucar. É a hora que vai machucar, né? A hora que você passou e não conseguiu segurar o músculo, não segurou o movimento. A gente volta para a história da caixinha de ferramenta, né? Então, se é uma pessoa iniciante, que não tem tanto controle do corpo, a musculação é o mais indicado, porque você tem o aparelho limitando a amplitude articular, já guia o movimento, a chance de lesão é muito mais baixa, né? Uma pessoa muito mais condicionada, que já se sente apto, domina a técnica, pode partir para outras atividades. Então, o autoconhecimento e a boa instrução, ela é fundamental, né? Perfeito, perfeito, exatamente isso. Muito bacana. Desafio do ouvinte Bom, o nosso desafio do ouvinte é o Maurício Gonçalves. Ele diz que trabalha todo dia sentado. Ele trabalha com tecnologia, horas e horas sentado. Acabou indo no médico, fez um teste de esforço. E o médico diz que ele tem uma condição de uma pessoa de 50 anos, quando, na verdade, ele tem 33. E agora, Márcio, o que eu faço? Bom, Maurício, primeira coisa, tem uma recomendação do Colégio Americano de Medicina de Esporte, que é de diminuir tempo sedentário. Então, a cada hora que você está sentado, pelo menos seis minutos em pé. Não ficar mais do que duas horas consecutivas na posição sentada e, ao longo do dia, tente não acumular mais do que oito horas na posição sentada. E o desafio do dia para você, do dia não da semana, Maurício, é tente acumular pelo menos 7.500 passos durante o seu dia. Você vai ver que você vai colher muitos benefícios desse movimento. Aos poucos, você vai melhorando sua condição. Eu tenho certeza que você volta no médico e vai estar muito próximo dos seus 33 anos. E aí, Carlos, é onde eu quero falar com você sobre esses benefícios que a atividade física traz. Massa muscular, condição cardiorrespiratória. Hoje a gente fala muito em longevidade. A gente está falando muito dos desfechos menos graves em pessoas ativas em relação ao COVID. Como que é a atividade física, você que é um médico, em relação ao nosso corpo? Marcio, eu vou até aproveitar a pergunta do seu ouvinte. Porque isso que ele falou, que o médico falou para ele, é uma coisa que eu piamente acredito. Que o seu corpo vai ter a idade referente aos estímulos que você dá para ele. Então é possível ele ter realmente 30 anos com exames e um corpo de 50? Como é possível ele ter 50 com corpo e exames de 30? Se você der o estímulo certo. Lembra que o nosso corpo, ele é vivo. Ele responde e se modifica e se adapta fisiologicamente dependendo dos estímulos que você dá para ele. Se você viver uma vida mais próxima de 30, ele vai ter características mais próximas de 30. Se você tem 30 e vive uma vida relacionada a 70, ele vai ter características 70 porque o corpo entende que não precisa. Se você não usa o músculo, por que você tem que ter músculo forte? O corpo não entende isso. Agora, se você tem 60 e faz coisas vigorosas, o seu corpo entende que precisa de músculo. Então ele vai reagir, se adaptar, dependendo do estímulo que você dá. Ele muda a fisiologia. O corpo não sabe exatamente quantos anos a gente tem. Sabe próximo, mas em termos de intervalos de 10, 15, ele não sabe. A maior prova disso é você pegar uma foto do seu avô com a mesma idade que você tem hoje, completamente feliz. Exatamente. É por isso que a gente entendeu isso e que a gente, porque não é só por isso, mas como a gente está vivendo muito mais do que as outras gerações, a gente vai ter que viver melhor esse tempo todo. E uma coisa dessas que eu acho muito importante do envelhecimento, que é porque o pessoal fala pouco, porque você vê mulheres e homens falando muito de osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, do envelhecimento, mas ninguém fala do músculo. A gente perde muito músculo. A partir dos 35, 40, a gente começa a ter uma lipossubstituição, o músculo passa a virar gordura. E a gente tem que combater isso. Não só para viver atualmente bem, mas para chegar aos 90 bem. Hoje qualquer um quer viver 90. E é possível viver 90. Como é que você vai chegar nos 90? Por isso que eu acho que das modalidades esportivas, o treino resistido, o treino contra a resistência, a musculação, por exemplo, acho que é o maior exemplo desses, vai ser o que mais vai dar músculo. Então é todo mundo, a partir de uma certa idade, tem que fazer a musculação. Mesmo que não goste muito, depois passa até a gostar, mas é muito importante o treino resistido depois de uma certa idade da vida. O aeróbico também. Não estou dizendo que não tem que fazer aeróbico. Estou dizendo que é muito importante, porque é mais fácil a pessoa gostar de jogar um tênis, gostar de dar uma corridinha. Nem sempre gostar de ir para a academia fazer um pouco de musculação, ou no prédio, ou com alguma orientação, enfim. Mas o que vai prevenir a sarcopenia, que é essa diminuição da massa muscular, é musculação. Tem algumas alternativas, mas acho que um pouco de musculação vai mudar muito a sua autonomia, como você disse, e as suas dores em qualquer coisa que você vai fazer. Se você quiser jogar um tênis, você vai ter músculo para fazer isso. Se você quiser pegar o seu neto no colo e jogar ele para cima, você vai ter músculo para fazer isso sem dor. Se você quiser estar num churrasco lá com os teus amigos, vamos jogar uma bolinha ali, mesmo que você não jogue muito, se você tem músculo bom, a sua chance de ter dor e de se machucar é menor. Não é que você está imune a nada, mas é menor se você tem músculo forte. Você tem razão. A preservação de massa muscular é fundamental. Então hoje você tem estudos mostrando que diminuição de massa muscular, você tem diminuição de expectativa de vida. Não à toa você tem um teste, que é o stop and go, que mede exatamente a sua velocidade de locomoção, força de membros inferiores, e isso tem uma relação direta. E como você bem falou, hoje é possível você viver 80, 90 anos, agora a qualidade desses anos vai depender muito desses estímulos que a gente dá diariamente, que é o nosso estilo de vida. e pouco é falado sobre a sarcopenia. É um processo natural de envelhecimento do nosso corpo que a gente vai perder massa muscular. Mas a gente pode não só ganhar a mesma quantidade que a gente está perdendo, mas em muitos casos pode ganhar até mais do que você está perdendo. Tudo vai depender do estímulo físico, e aí você falou do trabalho resistido, né? Então, ah, eu não gosto da musculação, tudo bem, mas você tem outros tipos de trabalhos resistidos, eu posso ir no pilates e ter muitas molas ali, e aos poucos, ou mesmo com o peso do meu corpo, né? Como você bem colocou, o peso do próprio corpo, isso pode gerar uma sobrecarga que vai estimular o ganho de massa muscular. São treinos resistidos. Exato. Treinos contra resistidos. A resistência pode ser peso, pode ser mola, pode ser elástico, pode ser o seu peso do corpo. Tem que ter resistência ao movimento. Tem que ter resistência ao movimento. É isso que vai dar o estímulo para o músculo ficar mais forte. E a atividade aeróbica, a gente também não pode esquecer dos benefícios dela, ela tem benefícios cardiorrespiratórios importantes, de controle de pressão, de diabetes. Por isso que uma boa programação, como a gente falava no começo, é o ideal. Quer dizer, você falou um monte de ferramenta, o que eu vou fazer? Vamos programar direito? Um pouco disso, um pouco daquilo, duas vezes disso, três vezes daquilo. Onde você mora, tem um parque perto, tem escada. Você sempre gostou muito de falar de escada, que é um exercício muito simples e muito bom. E no fim, é um aeróbico com uma certa treino resistido. Você tem que carregar o seu peso para cima. É. Eu e o Carlos, a gente tem um amigo em comum. E ele foi sedentário por muitos e muitos anos, né, Carlos? E ele falava, eu nunca vou numa academia, esse negócio de vocês aí é tudo Zé Tanquinho. e ele começou subindo escadas durante três meses. E é o que você falou, ficou com a perna bem mais forte, começou a perder peso, aquilo fez com que ele diminuísse a quantidade de álcool, que parasse de fumar. E hoje, você encontra ele três vezes por semana na academia fazendo musculação, duas vezes por semana correndo, uma pedalando, mas foi um processo, né? Ele não chegou e falou, ah, eu agora vou sair fazendo qualquer coisa. Então, ter a consciência que a gente precisa preparar o nosso corpo, que ele vai se adaptar aos estímulos, e eu vou sempre tendo esses ganhos, e que vai me levar a fazer coisas mais elaboradas, é importante, né? Sim. E criou um ciclo bom, né? Você vê que ele começou a pensar na alimentação, e também tem uma coisa interessante, a gente quando faz atividade física, Marcio, você sabe isso muito bem, a gente se sente bem demais depois. Mexe com o sério, não é só o corpo. E se você começa a ficar mais bonito, mais magro, mais isso, mais aquilo, também é outro estímulo que a gente não pode desprezar. Tem muita gente que vai para a academia pôr estética. Tudo bem, beleza. O efeito colateral vai ser ter saúde. Saúde. Não importa a razão que te levou para o movimento. Que te levou para o movimento, mas que seja de estética, que vá, que faça direito, fazendo direito vai ter todos os benefícios, né? Legal. Então, é isso aí. Três dicas para levar para casa. Bom, Carlos, agora a gente tem que entregar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, três dicas que ele vai lembrar, fala, pô, se eu fizer isso, a chance de eu ter lesão vai ser muito menor. Bora, primeira. Primeira dica é programação. O que você quer fazer e o que você pode, quem é você? Quer dizer, planejar, planejamento. Planejamento. Acho que é a primeira dica, planejamento. A segunda dica seria você executar o seu planejamento com bastante lentidão na evolução. Quer dizer, não querer fazer demais. Faz a sua programaçãozinha certa e começa devagar que vai chegar lá. Pequenos objetivos. Isso, objetivo. E a terceira que eu dou é ponha um treino resistido na sua programação. tem que ter um treino resistido de força. Se você é muito jovem, menos importante, mais importante. Se você já não é tão jovem, extremamente importante. Muito bacana, Carlos. Acho que a gente deu muitas dicas aqui. Primeiro, de como evitar a lesão e aí a musculatura tem um papel fundamental. Da importância do movimento para a gente manter a autonomia, para a gente diminuir dores no dia a dia. Isso é muito bacana. E acho que fica o recado, o nosso corpo precisa do movimento. Se você tem algum tipo de dor, procure um médico, entenda essa dor, mas não fique parado. Porque se você sente dor, você está parado, você está entrando num ciclo que pode te levar a mais dor, a menos autonomia e comprometer a sua saúde. É isso aí. Nunca sair do lugar. Vamos sempre andar para frente. Boa. Sempre evoluir. Exatamente. Obrigado. Tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos bate-papos que a gente vai ter aqui porque são dúvidas recorrentes dos ouvintes. Então, obrigado por trazer todo o seu conhecimento e esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Adorei vir aqui, Marcio. Você sabe que sempre que você me chamar eu vou estar aqui pronto e é sempre um prazer vir aqui porque conversar com você é sempre enriquecedor. Boa, meu garoto. Bom, o Bem-Estar e Movimento de hoje fica por aqui. Nós contamos com a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos sempre da Priscila Gubiotti. Obrigado e até o próximo programa. Até mais. Bem-Estar e Movimento Apresentação Márcio Atala Márcio Atala